Olá, aqui quem vos fala é Paulo Henrique, diretamente da isla de Itaparica, na Bahia. A Bíblia nos fala que existe um amigo que é mais chegado que um irmão. E você, meu querido Anderson Feito, se encaixa muito bem nesse versículo de pessoas amigas, sinceras, leais. Qualidade de questão cada dia mais difícil de encontrar no ser humano. E ainda tem esse projeto social que você faz maravilhoso com os guerreiros da capoeira, do Borges. Rapaz, conhecer você foi um prazer, rapaz. Eu te amo você assim como irmão mesmo. Como se fosse irmão de sangue, né? E tamo junto, meu querido. Um abraço pra você. Fiquem na paz.